Campinas tem muitos lotamentos fechados e condomínios fechados em área rural. Todos eles são ilegais perante a legislação e a medida provisória 759 permite que haja a regularização sem ônus. Não é que nós, eu não deveria nunca, por exemplo, demolir o Sancorrado, por exemplo, um lotamento que tem mais de, acho que tem quase 2 mil casas lá, de classe média, classe média alta. O que nós precisamos é que esse empreendimento ressarce, faça o ressarcimento à prefeitura das coisas que tem lá dentro que são municipais. Todas as ruas, todas as praças, todas as redes são da prefeitura e a população não pode utilizar porque é fechado. Então, esse mecanismo de cobrança por essa regularização é que a medida provisória, infelizmente, fragiliza. E isso é um problema de milhares de municípios no Brasil.